Oi gente, meu nome é Vitória e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o colégio em que eu estudo. Aqui no Dom Bosco, acreditamos que a educação é a chave para construir vidas e um futuro promissor para todos nós. Vem comigo! O bebê tem uma grande preocupação com o desenvolvimento integral dos seus alunos. Aqui no berçário, as crianças têm um cantinho de aprendizado especial e recebem os estímulos desde pequenos. O cuidado e o acolhimento são marcas registradas no Colégio Dom Bosco. Aqui cada aluno recebe um apoio individualizado e uma atenção especializada em um ambiente que promove segurança, onde todos se sintam bem-vindos e respeitados. No DB, somos movidos pela educação, preparando os estudantes para os desafios do século XXI. Valorizamos a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas, capacitando os alunos para se adaptarem e prosperarem em um ambiente dinâmico e acolhedor. O Dom Bosco é um lugar onde a educação de excelência se encontra com o acolhimento, o bem-estar e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças. Aqui tem o Bilingual Program e o High School, onde vivenciamos com a língua inglesa diariamente. O aprendizado do idioma nos permite conhecer e vivenciar outras culturas, além de conquistarmos certificados internacionais. Não é demais? Be Bilingual, vida é um bosco! O ensino médio do DB oferece uma educação de excelência, focada em desenvolver as habilidades acadêmicas e pessoais. Nossas aprovações nas universidades só crescem. Realizamos mais de 10 simulados por ano, incluindo o Enem, Fulvestre e Unicamp. Além disso, podemos escolher os itinerários formativos, com mais de 50 disciplinas eletivas, conforme os nossos interesses, objetivos e aptidões, que nos preparam para os melhores vestibulares. Com os cursos técnicos do Colégio Dom Bosco, a gente já sai do ensino médio com uma profissão. Muito legal, né? Minha jornada já está acabando, já que eu me formo no ensino médio esse ano, mas te convido a visitar o colégio que me proporcionou tantas memórias, amizades, aprendizados e que já deixa saudades. Vem construir uma linda história de sucesso e sonhos realizados também. Vem ser DB! Vem construir uma linda história de sucesso! Vem construir uma linda história de sucesso!